Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação e depois um pequeno review ali da interface gráfica do BOD Linux 7. O hardware mínimo que ele exige aqui pra fazer a instalação é um processador de 1 GHz, 768 GB de memória. Lá no site ele fala, se você tiver 512 a 768 MB de memória, ele vai funcionar, mas vai fazer a instalação ali um pouco mais lento. Então ele recomenda ter 1 GB de memória, e 1 GB de memória hoje em dia não é muito, então já deixa 1 GB de memória aí no mínimo no seu PC. E precisa de 10 GB pra fazer a instalação, então você pode ter aí um SSD de 128 GB, que hoje tá muito barato, e colocar aí no seu PC. E o hardware que eu vou fazer a instalação dele aqui é o meu processador Onboard J1800, que tem 2.6 GHz, a memória de 4 GB, e o HD de 500 GB, que é um HD de disco. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e vamos lá conferir essa instalação, depois vamos dar uma olhada lá na interface gráfica, vamos lá. Então agora aqui eu iniciei o PC pressionando F9 nessa BIOS aqui, da BIOSSTAR, e eu entrei aqui no menu de boot, aí eu procuro aqui o meu pendrive, bootável, vou deixar no card acima 2 itos que eu fiz de como fazer esse pendrive bootável, e na descrição abaixo eu vou deixar o link para o download do board Linux 7. E aí aqui eu seleciono aqui o meu pendrive, dou um enter, e agora aqui eu fiz o pendrive com o Ventoy, então eu tenho várias ISOs aqui, e aí eu venho aqui em BOD Linux 7.0 de 64 bits, mas ele também tem a versão de 32 bits. Vou dar um enter aqui, e aqui ele pergunta se eu quero fazer um teste, instalar agora, testar em modo seguro, e aí você tem essas outras opções aqui que ele inicia o seu sistema que você tiver instalado aí no seu dispositivo de armazenamento, pode ser HD ou SSD, e aqui ele entra na sua BIOS. Aqui então eu vou na segunda opção, instalar agora, dou um enter, e aí ele está subindo aqui o logo do BOD Linux. E agora aqui, ele já entrou aqui no bem-vindo, eu só vou descer aqui, procurar aqui ó, português Brasil, agora sim, bem-vindo em português, clique em continuar, aqui você tem o layout do teclado, ele está em inglês, deixa eu procurar aqui o português Brasil, ó, português Brasil, e aqui ele já ficou português Brasil, clique em continuar, aqui ele tem aqui ó, baixar as atualizações enquanto instala o BOD, eu coloco aqui sim, e aqui instalar os drivers aqui de terceiro, placa de vídeo, Wi-Fi, aí ele pode encontrar aqui algum driver. Então eu marco as duas, clico em continuar, agora ele pergunta qual é o tipo de instalação, eu tenho aqui instalar ao lado do MX Linux que eu tinha aqui, então se você tiver um Windows, você pode também fazer a instalação em dual boot, instalando dessa forma aqui, ao lado do seu Windows. No meu caso aqui, eu vou apagar e vou instalar ela direto no meu HD. Aqui você pode também fazer a instalação manual, mas não tem necessidade aqui, só clicar aqui em continuar. Aqui ele vai me perguntar, ó, qual o dispositivo que eu quero, esse aqui é o meu pendrive, então não vou fazer nele, eu vou colocar aqui no meu HD, ó, de 500 GB. Aqui ele está, está vendo, ó, o símbolo do Debian, e aqui 500 GB, eu vou clicar aqui em instalar, ele vai fazer o particionamento aqui automático para mim. Clico aqui, ó, instalar, e aqui ele fala que a minha, como a minha BIOS é UEFI, ele vai fazer uma partição ESP, vai ser aquela barra boot, barra EFI, e vai fazer uma raiz com o sistema de arquivos EXT4. Eu clico em continuar para aceitar, e aqui ele pergunta qual o seu estado aí, no meu caso ele já encontrou automático, São Paulo, mas se o seu for diferente, só marcar onde é o seu, e clicar em continuar. E agora aqui, eu vou colocar o meu nome, aqui, ó, Rogério Sampaio, vou colocar o nome do computador, vou colocar PC10, vou colocar o nome aqui do usuário, que vai ser do login, né, Rogério, e vou colocar aqui a senha, e vou repetir logo abaixo aqui, a mesma senha para confirmar, deu tudo certo ali, e vou clicar aqui para iniciar automaticamente, não vai pedir senha, mas você anote essa senha, depois se você quiser fazer uma instalação aí de algum programa, você vai precisar dela. É só clicar aqui em continuar. E agora aqui, é só guardar aqui o término da instalação, e já já eu volto para a gente finalizar e fazer o review lá da interface gráfica. Instalação concluída, agora é só clicar aqui em reiniciar agora, para reiniciar aí o seu computador ou o seu notebook. Então, como eu coloquei ali para ele não pedir a senha para iniciar, ele já iniciou aqui, olha só, bem bonito. E se você clica com o botão direito aqui, ele já aparece aqui, ó, o que você pode fazer, tá? Deixa eu ver, o botão direito ele manda dar umas outras opções aqui, meio que ao contrário aqui, tá bom? Então, aqui você clica, ó, meio que no iniciar dele ali, eu tenho aqui aplicações, mais ou menos o que tem ali, né, ó. Você não precisa nem clicar no iniciar. Aqui você já tem tudo que tem aqui nesse botão. Bem interessante. Igualzinho, ó, tá vendo? Então, você tem aqui o iniciar, você tem aqui o navegador Chromium. Acredito que, dependendo do seu PC aí, você vai ter que instalar o Simoken. Vou deixar no card acima aí o vídeo, mostrando como que instala. Você tem aqui, deixa eu ver aqui esse aplicativo. É o terminal, ó, bem customizado, ó. Bonito o terminal, hein, com papel de parede. Deixa eu ver aqui o name-a. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse terminal. Bem customizado, hein. Aqui você tem aqui, ó, o kernel 5.15, tá, genéric, Ubuntu. Então, ele tem base aqui no Ubuntu. Tava com o logo ali do Debian. É que, né, Ubuntu também é baseado ali no Debian. É isso. Aqui você tem isso. Deixa eu ver o cat barra etc fs tab. E você tem aqui o particionamento. Ele fez o raiz com a XT4. Fez uma swap. E fez, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Fez o barra boot, barra EFI em VFAT. Esse aqui é o particionamento aqui do nosso body Linux. Então, vamos lá. Aqui vai ser mais fácil de mexer, ó. Você tem aqui aplicações, acessórios. Você tem aqui gerenciador de programas, leftpad. Preferências, ó, configurações do monitor. Línguas suportada. Gráfico, internet. Aqui, ó, o Chromium. Tem o navegador aqui, o web, ó. Você tem aqui controle de volume do pulse áudio. Sistema. Você tem aqui o app center do board Linux. Você tem aqui o socorro. Synaptics. Synaptic, né? Que aí é uma forma muito mais fácil de fazer a instalação. Aqui, ó. Coloca a senha ali. E aí, ó, é uma loja, tá? Aí sim, aí você tem aqui, ó. Você consegue fazer a instalação aí do que tiver. Consegue fazer de uma forma mais fácil. Então, vamos lá. Locais. Tem o home. Tem a área de trabalho. Aqui, meu pendrive. Tá? Se você tiver HD externo, o pendrive vai aparecer aí. E olha só. Aqui você tem a estrutura, né? Padrão aí. Documentos, downloads, imagens. Ele tem essa forma aqui, toda verde aqui do board Linux. Você tem aqui a inicialização rápida. Continuar. É capturar tela. Tem o sobre. Aqui, ó. Algumas coisas sobre o tema. Reiniciar aqui, ó. O mocaixa. Você tem configurações, ó. Definições, módulo, get-gets, módulos, painéis, ó. Associação de teclado, papel de parede, tema. Você tem sistema aqui que você consegue hibernar, bloquear, sair, reiniciar e desligar aqui o seu board Linux. Então, você tem aqui tudo isso que eu mostrei. Tá vendo? Aqui, você tem também, ó. As configurações aqui, ó. De sistema. Aqui, ó. Já pra você configurar a sua placa de rede. E aqui embaixo, né? Você pode clicar na sua placa de rede. Configurar ela. Tem algumas outras coisas aqui pra configurar também, ó. As notificações aqui. Configurações aqui, ó. E aqui também você tem um botãozinho ali de power. Ó. Bacana ele. Eu só não achei aqui o Htop. Tá? Então, eu acabei de instalar aqui o Htop. Vou em aplicações, sistema. E agora ele tá aqui, ó. Tá ali. Vamos dar uma olhada aqui. E olha só. Ele tá consumindo aqui 16% no pico do processador. E tá consumindo 369, vai. Vamos dizer aí em 400 MB de memória aqui. Se você utilizar aí o Cimoken, até o Chromium mesmo. Vou até abrir o Chromium que vem como padrão nele aqui. E vamos ver aqui o Htop quanto que vai funcionar. Olha só, já subiu ali pra um pouco mais, né. Vamos entrar no site do YouTube que é mais pesado. Pra dar uma olhada aí pra ver como que ele vai se comportar. E olha só. Eu entrei já no canal aqui do 01TI, né. E já vou dar uma olhada agora aqui. E olha só. Ele tá consumindo ali quase 1 GB já de memória. Então, com o Cimoken, com certeza aí vocês vão conseguir um desempenho bem melhor. Vou abrir aqui, ó. Esse vídeo. E olha, tá rodando. Vou maximizar aqui o vídeo. Maximizei aqui o vídeo. Ele deu ali uma gargaladinha, tá. Mas pode ser por causa do processador. E também por causa aí do HD. Mas, ó. Agora aqui que ele tá indo, ó. Vamos ver. Ó. Tá vendo, ó. Ele não demora aqui, ó. Pra ele entender. Pra fechar. Agora fechou. Vamos dar uma olhada aqui. E olha só. Ele foi pra 1 GB e 800 e pouco. Ficou bem pesado, tá. Tem que ver aqui quanto que fica aqui no Cimoken. Mas, instale. Que vai rodar muito melhor aí pro seu Bode Linux. Então, isso aqui foi o teste aí bem simples do Bode Linux. E ele é isso aqui. Agora aqui, eu só clicar aqui em sistema e desligar. Então, pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. O Bode Linux aqui instalado em um computador real. Um computador mais fraco, né. Que tem aqui, ok. Ele tem 4 GB de memória. Mas são memórias SOGIN. É uma mistura aqui de PC com notebook, esse computador aqui. O processador é um processador J1800 on-board. E o sistema de armazenamento dele é HD. Aquele de disco. Então, você tem aí. Você viu ali que dá um pouquinho ali de gargalo ali, tá bom? Então, se você tiver um Core 2 Duo com um SSD. E tá barato, como eu já falei. Você vai ter uma performance muito boa. Mas, deixa nos comentários o que vocês acharam. Se... Qual o hardware que vocês acham que ele vai funcionar melhor ou pior. Então, já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.